Olá, convido você a acessar o nosso grupo no Telegram, no t.me barra SecCast oficial. Se inscreva no nosso canal no YouTube e clique no sino para receber o aviso das novidades. E os slides dessa palestra estão no site securitycast.com.br barra Conference 2. Um abraço. Bom, deixa eu apresentar, já estamos aqui com o Maverick, o famoso Maverick, que está aqui com a gente já. Obrigado, Maverick, pela presença. Vai falar sobre HOP, conceitos de exploração. Rapidamente aqui, o Maverick é especialista em cybersecurity, pesquisador de segurança e apaixonado por low-level exploitation. Bom, Maverick, mais uma vez, obrigado. Agradeço pela sua presença e disponibilidade com a gente aqui do Security Cash. Fala em nome de todos aqui, do Racion e do Gustavo também. E aí, vou deixar você agora com a palavra, fica à vontade aí, a palavra é sua. Perfeito, obrigado. Obrigado pelo convite. E vamos lá. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Vocês estão vendo minha tela? Tá sim. Tá sim? Beleza. Então, vamos lá, galera. Vamos para o que viemos aí. HOPE, Return Oriented Programming, ou uma boa programação orientada a gambiarra. Então, quem é desenvolvedor já deve ter ouvido esse termo aí. Além de nos canais oficiais, também está disponível já esse slide e alguns códigos, algumas coisas que eu vou apresentar aqui para vocês, também está disponível aqui no meu GitHub. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Elvio Júnior. Tenho aí alguns anos na área de TI. Nos últimos anos, especificamente com segurança ofensiva. inclusive, temos aí alguns treinamentos nessa linha também. Qual que é a nossa agenda para hoje? Nós vamos relembrar um pouquinho, de forma muito rápida, muito simples, o Stack Buffer Overflow. entender um pouquinho das instruções PopHat, porque elas são usadas na grande maioria dos exploits que a gente utiliza com o HOPE. E como eu entendo assim que uma das dificuldades, uma das maiores dificuldades de quem está se aventurando na área de exploitation e que acaba esbarrando com HOPE, não é entender o HOPE propriamente dito, mas é não ter a base, não ter os conceitos base daquilo que gera, que é utilizado no HOPE, que são as instruções Assemble, MOVE, POP, HAT, LEA, enfim, uma porrada de instruções Assemble. Então, o pessoal fica tentando fazer as coisas sem entender muito bem o que está acontecendo em cada um desses cenários. O que um MOVE faz? O que um POP faz? O que um LEA faz? Então, acaba se batendo muito na hora de procurar as coisas. E as receitas que a gente acha na internet, tem muita receitinha de bolo, as receitas que a gente acha na internet nem sempre são legais com relação a isso. Acabam não sendo instrutivas para essa parte aí do fundamento, digamos assim. Então, para essa palestra, eu quis trazer um pouco mais do fundamento das instruções do que propriamente do HOPE. A gente vai fazer um HOPE, um HOPE relativamente simples, mas só para entender o fundamento e por que a gente está fazendo cada uma daquelas coisas ali. E uma dessas coisas que a gente precisa entender é a passagem de parâmetros para uma determinada função. Que no HOPE que nós vamos fazer aqui, nós vamos chamar uma função da própria aplicação, só que alterando o parâmetro dela. Então, a gente precisa entender como faz a passagem de parâmetros para uma função. Entendendo o HOPE propriamente dito e exploração da nossa vulnerabilidade aí. Só uma dúvida, eu acho que parou a câmera. É da aplicação mesmo? Ou eu que parei sim? Está funcionando. Está funcionando a câmera? Agora, deixa eu ver aqui você. Porque eu mandei compartilhar a tela e eu acho que ele parou a câmera. Não, não. Agora eu estava mostrando o slide aqui. É, ele estava mostrando o slide, mas ele não mostra o slide e a câmera junto? Não, é só o slide. Ah, beleza. O seu só slide. Então, tranquilo. Só para... Vamos voltar aqui. Isso, a câmera. Beleza. Pode prosseguir que a gente vai acompanhar aqui a transmissão. Perfeito, tranquilo. Só ver se ele está na tela. Ok, então na tela de volta. Só para a gente... Está na tela de volta, é isso. Pode ir. Perfeito, então vamos lá. Então vamos revisar de uma forma muito rápida o objetivo de um stack buffer overflow. Basicamente o seguinte. Quando a gente faz entrada em uma determinada função, a gente entra em uma função de código, ele coloca no topo da pilha o endereço da instrução da próximo ponto de execução. Ou seja, eu entro na função e depois eu tenho que voltar no meu fluxo original da aplicação. E para voltar nesse fluxo original, então ele coloca no topo da pilha essa determinada informação. Então, essa informação que é colocada aqui no topo da pilha. O que acontece? Quando eu não tenho um código sanitizado, e eu vou carregando aqui com uma função getS, por exemplo, eu vou trabalhando e vou colocando na pilha as informações. Eu coloco, eu coloco, eu coloco até um determinado ponto que eu posso sobrescrever aquele endereço, que era o endereço de retorno. Quando eu faço essa sobrescrição, eu tenho controle sobre a minha aplicação. Por quê? Porque eu tenho controle do código para onde ela vai executar. Lindo. Nesse caso aqui, nesse exemplo, eu tenho, eu manipulo o endereço, que é um endereço onde eu tenho aqui, por exemplo, algumas instruções que eu vou chamar um barra bin, barra sh aqui nesse caso. Então, é um exemplo só para a gente entender um pouquinho o conceito, o fundamento do Buffer Overflow propriamente dito. E quando ele faz o ret, ele vai exatamente para aquele nosso código e executa aquilo que a gente está desejando. Isso aqui é muito lindo, é legal, mas desta forma direta que eu fazer a manipulação desse endereço e executar a instrução que está aqui, ela só funciona se eu não tiver uma proteção de memória que se chama DEP no Windows, que é uma função, uma proteção de memória que a função dela é exatamente não deixar que eu execute código na área da stack, ou seja, na área da nossa pilha. Então, ele só deixa em outras áreas da nossa aplicação. Na pilha, ele não deixa. Então, qual é a técnica utilizada, porque eu brinco que é gambiarra, qual é a técnica que é utilizada com isso para bypassar DEP? Exatamente o HOPE. Exatamente isso que a gente está trazendo aqui. Antes de entender, vamos entender um pouquinho da instrução POP. POP é uma instrução Assembly, que ela faz o quê? A gente passa para ela qual o registrador que eu quero que ela faça, ela vai pegar o conteúdo que está no topo da pilha e copia para dentro desse registrador. Então, vamos ver um exemplo um pouquinho mais lúdico, um pouquinho mais claro aqui. Então, eu tenho aqui, por exemplo, dois POPs e eu tenho duas informações aqui no topo da pilha. Então, notem, quando eu fizer um POP EAX aqui, ele vai pegar este endereço aqui, que está no topo da pilha, e vai mover para onde? Para EAX. Então, vamos lá. Espera aí, acho que travou aqui. Então, ele fez exatamente isso aqui. Ele pega o endereço que está no topo da pilha e move para o registrador EAX e reajusta o ESP, que é o registrador que tem o endereço no topo da pilha, para a posição ali na frente. Então, mais uma vez, vamos fazer outro POP. POP do outro endereço. Ele pega aquilo lá e move aqui para o registrador EDX. Então, esse é o conceito, é isso que a gente vai trabalhando, por exemplo, para fazer o tão conhecido POP, POP, RET. Porque eu faço o POP, que é o quê? Pegar informações que eu passo no nosso buffer, no nosso shellcode, e vou copiando ele para dentro dos registradores. E depois nós vamos manipulando e trabalhando ele dentro de cada um dos registradores. Ali. E eu tenho aqui, na sequência, a instrução HAT. O que o HAT faz? Ela pega o endereço que está no topo da pilha e faz uma espécie de um jump para ele. Ou seja, muda o fluxo de execução do nosso código para esse endereço. Vamos ver isso aqui também de uma forma mais lúdica? Então, eu tenho aqui, no topo da pilha, um endereço qualquer. E eu estou exatamente no ponto do HAT. Quando eu executar esse HAT, vai acontecer o quê? O meu fluxo de execução da minha aplicação vai ser direcionada para esse endereço. Ou seja, é o endereço que está aqui, que estava nesta outra função. Então, na hora que eu faço isso, ele fez o retorno aqui para a continuação do meu código. Então, é exatamente isso que a gente faz. Quando a gente começa a trabalhar aqui, deixa eu mostrar aqui o HOPE, nós fazemos o seguinte. Geralmente, eu tenho aqui nas instruções informações ou alguma coisa que eu quero pegar. Então, está aqui. Entrei no Buffer Overflow, ou seja, manipulei o AIP. Eu caio num primeiro ponto aqui, que é o Return Address. Então, manipulei o AIP, está aqui. Ele vai mandar para uma instrução. Que instrução? É o endereço da minha própria aplicação que tem uma determinada instrução. Pop, pop, HAT, por exemplo, que é a mais conhecida. Ou pop, HAT, pop, 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 HAT. Enfim, depende. A gente vai trabalhar cada cenário é um cenário. Então, ele pega uma instrução e quando ele faz o HAT, ele faz o seguinte. Ele direciona para a próxima área de memória. Então, vamos supor que nessa instrução aqui, eu tenho exatamente um POP e um HAT. Então, eu passo no meu Buffer o endereço da instrução que tenha o POP, HAT. E eu passo na sequência uma informação que eu quero. Que é o quê? A informação que eu quero que ele vá para um determinado registrador. Então, vamos supor que eu estou fazendo POP e AX. Então, eu vou pegar aqui, vou colocar aqui o endereço onde tem a instrução POP e AX, ele vai fazer POP e AX. Vai pegar este endereço data, joga para o e AX, e quando eu fizer o HAT, eu retorno para o próximo endereço aqui, que vai fazer outra instrução, e assim por diante ele vai fazendo esse trabalho e esse fluxo de instrução. Esse trabalho de instrução aqui, e POP, HAT, POP, POP, HAT, e assim por diante. Não é só com POP e POP, HAT. Nós vamos ver aqui que nós vamos usar outras instruções. E eu coloquei aqui, de forma proposital, outras instruções para a gente trabalhar aqui também. Então, vamos voltar aqui. Bom, falamos um pouquinho, falamos um pouquinho do Hope. Passagem de parâmetros. Isso é uma das coisas que a gente vai trabalhar, é uma das coisas que nós vamos ver aqui. Quando eu vou chamar uma função dentro do Assembly, e essa função é uma função parametrizada, eu preciso passar os parâmetros dela. E aonde são passados esses parâmetros? São passados nessa tal, dessa stack também. São passados na pilha também. Então, eu tenho, por exemplo, aqui, as passagens de parâmetros. Primeiro parâmetro, no ESP, que é o topo da pilha, mais 00, ou seja, exatamente no topo da pilha. Segundo parâmetro, ESP mais 4. Terceiro parâmetro, ESP mais 8. Quarto parâmetro, ESP mais 12. Quinto parâmetro, ESP mais 16. E assim por diante. Então, ele vai colocando cada um dos parâmetros ali. E eu tenho aqui uma pseudo chamada da função. Eu chamo a função e cada um dos parâmetros dela está em um local da nossa pilha. Então, se a função só tem um parâmetro, aquilo que está no topo da pilha é que é passado como parâmetro. Nós vamos fazer aqui, vocês vão ver, a gente vai chamar uma função system que a nossa aplicação tem. Então, nós vamos passar um parâmetro diferente que é o comando que a gente quer que ele execute ali para dentro da nossa da nossa aplicação propriamente dito. vamos ver isso aqui em código. Acho que fica um pouquinho mais claro para a galera que é dev. Então, eu tenho aqui a minha função, tá? E eu tenho a função chamadora. Então, aqui, func 1, 2 e 3. Então, eu tenho três parâmetros. São decimais. Decimal 1, decimal 2 e decimal 3. No nosso código que nós vamos montar agora, nós vamos fazer com que essa função some esses três valores aqui. Então, quando eu passo isso aqui, eu passo para a pilha. Eu tenho que jogar na pilha. Mas a pilha, ela trabalha numa forma de uma anatomia reversa. O push, eu tenho que fazer push de trás para frente. Ou seja, eu tenho que colocar na pilha de trás para frente. Então, eu coloco o primeiro 3, depois o 2 e depois o 1. E depois, enfim, eu chamo a minha função aqui. Mas não se preocupe que isso aqui é meio confuso, fica meio assim. A gente vai ver, tem um código aqui que eu preparei para vocês para a gente ver exatamente isso aqui acontecendo. Aqui o Rope, eu já comentei. Então, vamos para a brincadeira. Vamos para a hora da maldade aqui. Aqui, uma máquina Windows que eu preparei para vocês. Eu tenho esse código assembly. Aqui está lá no GitHub e está disponível para vocês esse código. Exatamente esse código que a gente estava trabalhando aqui. Eu tenho duas funções. Eu tenho a função main aqui, a função de entrada do meu código e depois eu tenho uma outra função aqui que é a função que vai pegar essa informação e vai somar esses valores aqui. Por que eu estou trazendo? Por que eu estou trazendo assembly aqui? Cara, mano, para um sábado, quatro horas da tarde, o maluco está me trazendo assembly aqui. É legal para a gente começar a ver aonde aparecem as coisas aqui dentro do nosso debug. Porque a hora que entrar no Rope, propriamente dito, o teu olhar já está um pouquinho mais aguçado aonde aparecem as coisas, o que faz o push, o que faz o pop e assim por diante para trabalhar um pouquinho melhor aqui. Então, vamos lá. Vamos assemblar esse código. Então, vamos montar esse código. Desktop Security Cache NASM Function menos O Func.o Beleza. Assemblei ele e agora eu vou abrir aqui em uma aplicação para que a gente possa testar esse código aqui propriamente dito. Então, func.o Beleza. Se eu fizer um desassemble, ele já mostra aqui exatamente aquelas mesmas instruções, tudo bonitinho. E agora, eu vou mandar executar esse cara aqui e vou abrir ele no nosso Immunity. no nosso debugger. Acho que ele não executou. Executou? Está executando. Deixa eu carregar aqui ele no nosso debugger. Vou mandar anexar a essa minha aplicação ali. E mando rodar. Beleza. vou aqui liberar a execução da aplicação e ponto. Cheguei naquele meu código. Exatamente aquele código que nós estávamos vendo ali. Então, vamos aqui para o ponto onde eu começo o empilhamento dos parâmetros, que é o parâmetro 1, 2 e 3. Então, lembrando aqui, voltando no nosso esqueminha aqui, eu estou passando o primeiro parâmetro é o valor 1, o segundo parâmetro é o valor 2 e o terceiro parâmetro é o valor 3. Então, notem que no nosso código aqui, eu tenho ele de trás para frente. E olhem aqui a nossa pilha, essa área aqui é a área onde nós temos a nossa pilha. Quando eu faço o primeiro push, o que ele fez? Ele adicionou 4 bytes com o decimal 0,3. Perfeito, até isso, sem nenhum problema, tranquilo. Notem o porquê que eu tenho que fazer o empilhamento de forma reversa. Eu vou colocar agora no topo da pilha, vou fazer o push do 2, ou seja, vou adicionar o decimal 2 no topo da pilha. Fiz isso. Vocês viram que ele ficou na minha visualização normal, que é a visualização de cima para baixo, ou a visualização que eu posso ver aqui, que é da esquerda para a direita, eu vejo primeiro o decimal 2 para depois o decimal 3. Mas, poxa Elvio, você adicionou o 3 depois o 2 exatamente por causa disso. Por quê? Porque a pilha trabalha com o LIFO, last in, first out. Ou seja, o último a entrar é o primeiro a sair da pilha. Então, quem foi o último a entrar nesse caso? Foi o decimal 2. Então, ele é o primeiro a sair, ele é o primeiro a ser retirado e é o primeiro a ser visualizado ali no topo da pilha. E a mesma coisa, eu continuando aqui nosso código, eu faço push com 1. Então, eu tenho nossos três parâmetros aqui, 1, 2 e 3. Então, estão aqui esses nossos caras. Agora, nós vamos fazer a chamada dessa função. Então, eu vou entrar no código da minha função ali, f7, vou entrar no código dessa função, tem o prólogo dela, beleza. zero e a x. Dá uma olhada nesse registrador aqui, é o registrador que eu vou utilizar para fazer os nossos cálculos. Então, está aqui em cima o registrador e a x. Então, eu vou pegar o conteúdo do primeiro parâmetro e vou jogar para ele. Quem é o primeiro parâmetro? 1, o decimal 1. Então, está lá, decimal 1. Joguei para o nosso e a x. E agora, eu somo com o segundo parâmetro, que é o decimal 2. Ou seja, o resultado dessa soma vai ser 3. Então, somei ali, virou 3. E agora, eu vou somar o 3, que é o resultado da primeira soma, com o terceiro parâmetro, que por coincidência também é o número 3. Então, o resultado dessa soma será o numeral 6. Então, fiz aqui. Então, tenho aqui o resultado disso, que é o nosso numeral 6. Bom, enfim, eu queria mostrar, basicamente, era isso só por enquanto. Então, as passagens de parâmetro, para que a gente possa entender, possa ver, possa trabalhar ali o nosso código. E lá na frente, nós vamos trabalhar um pouquinho na chamada de uma função propriamente dito. Então, isso aqui é extremamente importante, o push, da gente dar uma olhada nesse cara aqui. Então, vamos continuar e vamos para o nosso exploração, digamos assim, propriamente dito. Abrindo aqui a nossa aplicação, especialmente desenvolvida para essa palestra, Security Cache, vamos interagir com essa nossa aplicação aqui. Vamos lá, NetCache, interagindo com a aplicação, conectei nela, está aqui, esperando, conexão, beleza, esperando dados. Se eu digito um help aqui nessa aplicação, ele tem dois comandos, Security Cache e Calc. Vamos dar uma olhada aqui no Calc, o que ele faz? Quando eu abro, faço o Calc, olha o que aconteceu lá na minha máquina Windows. Ele abriu a calculadora. Então, é exatamente nesse ponto que a gente vai trabalhar alguma coisa. Ou seja, a nossa aplicação base já tem uma chamada para um comando de sistema operacional. E qual é o objetivo final e o que nós vamos trabalhar aqui? Nós vamos executar um comando nesse Windows para adicionar um usuário com permissões de administrador nessa máquina. Óbvio, considerando que o serviço que é vulnerável tem permissão de administrador. Mas vamos lá. Então, beleza. Calc completo e eu tenho aqui a função que é vulnerável propriamente dito, que é essa função aqui. Eu passo um valor qualquer e ele diz que está completo. E beleza. Como o objetivo aqui não é explicar o processo de fuzzing e blá, 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 o que nós vamos fazer? Nós vamos começar com um POC já pronto do nosso exploit. Então, se eu colocar aqui, só vou substituir o EIP por BBBs aqui, só para vocês verem isso aqui, para ver o encaixe da pilha bonitinho. agora eu vou pegar essa aplicação, vou adnexá-la no nosso debugger e vou rodar esse Noxo exploit ali. Vamos ver aqui. Vamos rodar o nosso POC. Mandou o exploit, está lá. eu posso ver aqui o clássico buffer overflow vanilla, onde eu consigo sobrescrever o nosso EIP. Então, EIP estão os 42. 42 em hexadecimal é o quê? É o B que a gente acabou de substituir ali. E se eu olhar na sequência, o que eu tenho no ESP? Eu tenho exatamente os nossos Cs aqui. Então, no topo da pilha eu tenho os nossos Cs, que é o nosso exploit aqui. Então, vamos dar uma olhada mais a fundo no nosso exploit. Eu tenho o offset aqui, que nesse caso é 139 bytes. O EIP, eu coloquei os nossos Bs aqui para a gente trabalhar com ele, para mostrar para vocês. E o nosso pseudo show code são 500 Cs aqui. Então, eu posso ver exatamente os Cs, posso ver o EIP. Então, tudo bonitinho. Eu tenho um buffer overflow clássico vanilla aqui. Para a gente trabalhar o nosso POC, então, eu vou reabrir em nossa aplicação. Anexo esse cara aqui. E agora, eu vou fazer o seguinte. Esse endereço aqui, que está na nossa aplicação, eu vou mostrar para vocês ali dentro da aplicação, ele é um endereço que tem um jump ESP. Ou seja, o clássico buffer overflow vanila, que eu vou fazer um jump para as restrições que estão dentro do meu ESP e ali eu colocaria meu shellcode bonito e mando rodar. Mais ou menos. Não tão lindo assim. Então, salvo isso aqui. Então, salvo essa alteração. Vou colocar um breakpoint exatamente aqui nesse jump ESP para que ele pare antes de acontecer o jump e efetivamente eu mando rodar o meu exploit. Rodei. Eu posso ver aqui na barra de tarefas do lado esquerdo aqui embaixo. Breakpoint. Ou seja, parei exatamente naquele determinado ponto. Eu posso ver aqui que está pausada a minha aplicação. O que eu tenho no ESP? Que é o registrador que tem o endereço do topo da pilha. Exatamente o meu shellcode. então se eu fizer um jump ESP aqui F7 fiz o jump. Fui direcionado para o meu shellcode. Lindo, Evo? Legal. Então só colocar MSV no menos P papapá. Não. Por quê? Olha aqui. A hora que eu dou um F7 aqui olha o que ele aparece para mim. Access violation quando executando esse endereço aqui. Mas por que isso aqui? Porque esse endereço é o endereço da stack. Quando eu tenho habilitado no meu Windows onde é habilitado isso, Elf? Vamos lá. Aqui nas propriedades do Windows Advanced Settings Sistem Protection Não. Cadê? Fugiu aqui. Advanced mesmo. Uia! Cadê o negócio daqui? Não, 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 não. Não é no Device Manager. Aqui. Então vamos lá. Voltando. System Preference Advanced Performance Settings. Então está aqui. Data Execution Prevention. Então está habilitado aqui na minha máquina para todos os programas. Em algumas máquinas, em algumas versões do Windows ele vem habilitado somente para os serviços essenciais. Ou seja, somente aquilo que é serviço do sistema operacional. Outras aplicações instaladas não funcionam. Não está habilitado o DEP quando essa primeira opção está habilitada aqui. No nosso caso eu tenho habilitado para todo o sistema operacional. Ou seja, qualquer aplicação. Por isso que aqui quando eu tento executar aqui com F7 ele não deixa porque ele dá um Access Violation porque essa área da stack ela está protegida contra execução. então isso aqui é exatamente a proteção de memória que não deixa isso acontecer. No Linux isso aqui é chamado de MX mas aqui no Windows é o DEP. Então beleza. Nesse ponto o que nós temos que fazer e qual é o processo aqui? No momento que eu for sobrescrever o nosso EIP ao invés de eu colocar um Jump SP eu vou começar a colocar uma cadeia de Hopes ou seja Pop, Pop, Hat ou instruções que vão me levar a ter aquele objetivo que eu quero que é executar um comando ter o shell reverso e assim por diante. Então antes disso aqui antes de ir para essa linha aqui vamos conhecer um pouquinho mais da nossa aplicação aqui. Então eu posso fazer aqui um Object Dump menos D pode ser um minúsculo mesmo não tem problema menos M Intel para que ele mostre para mim o desassemble da aplicação em Intel a aplicação SecurityCast e eu vou botar num Dump TXT aqui para a gente poder visualizar isso aqui um pouco mais fácil. Fiz isso eu dou uma olhada aqui na minha aplicação então eu vou interagir com a minha aplicação dentro dela eu tenho uma função aqui que é essa funçãozinha aqui que é a função exatamente a função que abre o Notepad então aquilo que a gente viu quando eu digito calc lá no comando ele abre o Notepad não desculpa ele abre a calculadora então eu tenho dentro da minha aplicação aqui uma chamada que vai abrir a calculadora e chama aqui a função do sistema operacional System então esse é um cenário lindo um cenário perfeito para eu executar o comando então aqui isso aqui já é uma informação importantíssima porque eu vou chamar essa função e eu sei que essa função recebe o que como parâmetro recebe um único parâmetro esse parâmetro é o comando que ele vai executar é o comando que eu quero que ele trabalhe ali então nós vamos manipular e alterar esse parâmetro para que ele ao invés de chamar o calc ele chame o nosso comando que eu quero mas vamos ver isso aqui acontecendo antes propriamente dito eu vou copiar esse endereço de memória aqui voltar no meu Windows vou abrir a minha aplicação novamente e vou colocar um breakpoint exatamente nesse endereço de memória e através do Netcat eu vou mandar ele executar essa aplicação para eu ver o que que tem como parâmetro ali exatamente nesse ponto aqui então abri aqui vou para esse endereço de memória e coloco um breakpoint ali perfeito estou nesse endereço deixo a aplicação rodar e aqui no Linux eu vou interagir de novo com a minha aplicação aqui posso digitar o help beleza e agora eu vou digitar o calc quando eu faço isso ele parou aqui no nosso breakpoint então está parado no breakpoint e eu tenho aqui no topo da pilha eu tenho alguma coisa vamos deixar ele executar até vir esse ponto do call do system aqui então f7 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 então olha o que que eu tenho no topo da pilha aqui eu tenho a chamada para o comando calc então esse é o comando é aquilo que ele vai chamar é aquilo que ele vai trazer para dentro do nosso da nossa chamada do sistema operacional então eu sei que para essa minha função aqui o único parâmetro que eu preciso passar para ela é o comando que eu quero executar que pode ser cmdxz pode ser o net user add pode ser enfim o que eu quiser de comando ali vamos então simular e começar a trabalhar com isso dentro do nosso hope aqui então voltando então esse cara é um carinha que eu preciso pegar e é uma informação aqui é importante que eu preciso trabalhar que é o endereço da função que eu quero chamar porque no final eu quero chamar exatamente ela bom só que antes de chamar ela eu disse para vocês que a chamada de função vamos voltar aqui no nosso na nossa colinha no nosso pseudo código que a nossa função ela vai ser algo como isso aqui ela tem um parâmetro só então ela vai ser algo como isso aqui chamo a função então eu vou fazer em assemble eu vou fazer call para esse endereço aqui e no topo da pilha eu tenho que ter o que? eu tenho que ter o comando que eu quero então eu tenho que ter um comando que o primeiro comando que nós vamos trabalhar vai ser o notepad.exe então para a gente ficar tranquilo ali então como eu faço isso? aí a chave aqui é a questão é você buscar instruções dentro da própria aplicação que nos auxilie a fazer esse processo a copiar as coisas por registradores fazer push pop e assim por diante eu tenho alguns comandinhos mandrake aqui que eu preparei para vocês que vão fazer exatamente isso tem os três comandos aqui que a gente executando nós vamos chegar nessa nessa área filtrada aqui então aqui é um dos comandos e eu já filtrei algumas coisas aqui então aqui é o outro comando eu também já filtrei algumas outras coisas aqui e no final eu tenho aquilo que eu vou executar aquilo que eu vou trabalhar e eu vou explicar esses comandos para vocês aqui então vamos lá leia leia é uma instrução em assembly que ela pega o endereço efetivo daquilo que eu passo aqui nesse segundo parâmetro dele e copia para dentro do registrador que eu aponto aqui que é o registrador ECX então se eu der uma olhada nessa posição de memória aqui ou seja nesse hope aqui então vamos pegar esse comandinho aqui que roda aqui dentro só para vocês verem isso aqui acontecendo e fizer um grep aqui por esse endereço que é o endereço que eu quero ali nós vamos ver exatamente essa instrução aqui então está dentro da minha própria aplicação poxa se eu pegar no object dump a mesma coisa se eu pegar isso aqui e fizer aqui o dump object dump pipe grep esse valor aqui só que ele não tem o 0x na frente também tem a mesma instrução isso aqui nem sempre é verdade o object dump nem sempre funciona o hopper pega mas o object dump nem sempre funciona por uma questão de forma de arquitetura que trabalha com bits variáveis então não vou entrar muito nesse mérito e nesse detalhe aqui mas nem sempre o object dump direto eu tenho o resultado como eu tenho aqui nessa aplicação eu tenho mas é só para vocês verem aqui que eu tenho as inscrições e ela está dentro da minha aplicação essas determinadas instruções ali que nós vamos trabalhar então voltando aqui a instrução propriamente dito então leia o que ele vai fazer ele vai pegar o ESP ou seja aquilo que é o topo da pilha mais 50 o hexadecimal 50 é o que? vamos lá dar uma olhada o que é o hexadecimal 50 o hexadecimal 50 é o decimal 80 ou seja 80 bytes ele vai pegar o ESP mais 80 bytes para frente e vai calcular esse endereço e salvar esse endereço no registrador ECX opa isso aqui é legal vamos já entender como que isso aqui vai funcionar por quê? como que vai funcionar o meu exploit final? eu vou fazer alguma coisa assim eu vou fazer as instruções hope então a instrução 1 então o endereço na verdade da instrução 1 endereço da instrução na verdade vai ter um valor aqui que a gente já vai ver endereço da instrução 2 e lá no finalzinho aqui na frente eu vou colocar o comando que eu quero executar que vai ser o notepad.exe então o que eu estou fazendo? com isso aqui com essa instrução eu consigo saltar o ESP vai estar apontando para o endereço da primeira instrução aqui então eu consigo ir lá na frente no meu buffer e copiar o endereço de memória onde vai estar o nosso notepad.exe e copiar para dentro do ECX por quê? por que eu preciso desse endereço? porque eu vou passar esse endereço como parâmetro da função system aquilo que a gente acabou de ver que a gente passou o endereço onde tem o calc agora eu vou passar o endereço onde tem a função o notepad por exemplo ao invés do calc então vamos continuar aqui depois faça um pop edi pop a gente acabou de ver o pop ele vai pegar aquilo que está no topo da pilha e vai copiar para dentro de um registrador no caso o registrador aqui edi então o que ele faz aqui eu vou pegar esse valor aqui que é o endereço o endereço do que? dessa nossa função aqui então a função exec então eu vou ter na segunda posição aqui então na primeira posição eu vou ter esse endereço na segunda posição eu vou ter isso aqui que é o endereço da nossa nosso cara aqui então quando eu fizer esse pop aqui eu vou jogar esse valor para onde? para dentro do registrador edi depois eu faço o que? pego aquele valor que eu calculei que é o valor onde vai estar o nosso texto notepad exe faço um push dele e faço um call do edi quem que vai estar no edi? a função exec.cmd vamos ver como que isso aqui funciona no exploit isso aqui já uma hora dessa já deve estar dando nó na cabeça de muita gente hope assembly enfim acaba confundindo mesmo então vamos dar uma olhada dentro do nosso exploit mais uma vez comentando passo a passo e depois nós vamos ver isso acontecendo em memória primeira coisa aquele endereço que eu sobrescrevo o eip o que eu vou ter nele? o endereço da primeira instrução que é o leia ecx blá 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 hatch o hatch vai jogar pra onde? vai jogar pra esse endereço aqui com esse endereço o que ele vai fazer? pop edi hatch o que eu tenho na sequência logo depois que ele vai fazer o pop que ele vai mover pro edi o endereço desse cara aqui que nós vimos que é o endereço dessa função aqui mesma coisa 1a 4f beleza então vai jogar isso aqui pra dentro do registrador edi e por último push ecx que vai pegar o endereço que foi salvo em ecx que é o endereço do nosso notepad exe e call edi chama essa função propriamente dito então eu tenho como é a sequência aqui offset aquilo que a gente tinha um offset aquilo que vai substituir nosso eip hope que são os nossos hopes aqui então as nossas inscrições e depois o command o que eu tenho no command um monte de espaço mais especificamente aqui 72 espaços e depois o nosso notepad .exe então vocês vão ver que vai sobrar ainda um pouquinho de espaço tá por quê porque eu tenho aqui alguns nós vimos que o 50 que ele usa aqui é o decimal 80 então vocês vão ver que ele sobra um pouquinho de espaço aqui eu não gosto de colocar o negócio muito junto mas eu sei que espaço aqui ele não interfere em nada no nosso comando se eu digitar um comando no Windows com espaço na frente ou sem espaço tanto faz ele não interfere é um carácter neutro para o ponto de vista de comando como eu quero abrir o notepad tá resolvido tá tranquilo isso aqui então vou salvar isso aqui na verdade não terei nada mas vamos salvar abro a minha aplicação conecto e carrego ela no nosso debugger e rodo aqui o nosso exploit agora exploit na verdade antes de rodar eu preciso colocar um breakpoint nesse ponto aqui que é o ponto que ele vai carregar o nosso vai sobrescrever o nosso EIP então eu preciso colocar um breakpoint nesse ponto senão ele passa direto e executa direto e eu não quero que ele execute eu quero que ele vou mostrar para vocês cada uma das coisas então beleza coloquei um breakpoint exatamente aquela instrução leia enfim e agora sim eu posso executar o nosso exploit rodei o exploit posso ver parado no breakpoint vamos dar uma olhada aqui cada uma das coisas olha o que eu tenho no registrador ECX tem um valor qualquer estão vendo aqui 374C vamos deixar executar esse leia se vocês deram uma olhada aqui aqui embaixo nessa barrinha ele já mostrou para mim o que eu tenho como resultante disso aqui olha a resultante é esse endereço de memória aqui e olha o que eu tenho nesse endereço de memória alguns espaços e o texto notepad.exe então ele já calculou para mim que esse cara aqui o ESP mais 50 cai exatamente nesse ponto aqui então vamos deixar ele executar isso aqui eu posso ver aqui no topo da pilha olha o topo da pilha que eu tenho aqui as três os três endereços que eu passei então dá uma olhada aqui vamos voltar aqui no exploit esses três endereços que eu passei um monte de espaço e o nosso comando notepad então está aqui os endereços que eu passei um monte de espaço que é o hexadecimal 20 e o nosso notepad.exe aqui então vamos continuar aqui a hora que eu faço esse leia dá uma olhada o que vem aqui por esse x exatamente o endereço dos espaços notepad.exe então eu fiz isso aqui agora ele vai fazer um hatch o que nós vimos anteriormente que o hatch faz pega o endereço que está no topo da pilha e faz um jump para ele ou seja salta para lá então aqui no nosso código eu vou saltar exatamente para essa posição de memória aqui 727420be então olhem a hora que eu fizer o hatch aqui para onde ele foi 727420be perfeito o que eu tenho nessa descrição aqui popedi então o que eu tenho no topo da pilha estou no topo da pilha o endereço da minha função exec.cmd aqui 1a4f olha lá 1a4f então a hora que eu fizer o pop eu pego esse endereço e salvo no registrador EDI que tem hoje um valor qualquer vamos lá salvei no registrador EDI e vou fazer um hatch o hatch vai para onde novamente para o endereço que está no topo da pilha vamos lá hatch e agora o que eu faço aqui push ECX então olha o que eu tenho no topo da pilha um monte de 20 o que eu tenho no ECX o endereço de memória onde está o nosso notepad.exe então jogo para cá então notem ele não veio o texto para cá ele não veio o texto ele veio o endereço de memória ao qual o texto está armazenado isso é ponteiro de memória então vem aqui following dump posso ver aqui alguns espaços e depois no nosso notepad.exe então esse endereço de memória eu joguei o endereço no topo da pilha porque a passagem de parâmetro da função system pede um endereço ele pede um ponteiro de memória não o texto propriamente dito e agora eu vou fazer um call edi o que eu tenho no edi a chamada função system vamos lá f7 caiu exatamente naquela minha função lá olha o que eu tenho como parâmetro para chamar a função system notepad.exe dê uma olhada na minha barra de tarefas aqui não tem nenhum notepad aberto a hora que eu fizer um f9 aqui olha o que aconteceu abrir o meu notepad agora vamos para o exemplo mais legal do que o notepad notepad é meio chinfrim o que eu quero fazer um exploit para abrir um notepad não mas como o POC funciona muito legal vamos abrir aqui a minha máquina eu vou mostrar para vocês os usuários da minha máquina olha aqui só tenho sshd ea user guest default account e administrator então vamos dar um refresh aqui cadê o refresh 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 vamos dar um refresh aqui somente esses usuários e eu vou trocar aqui primeiro eu preciso abrir minha aplicação obviamente não vou nem anexar no debug agora não precisa e eu vou dar uma olhada no nosso exploit e eu vou trocar aqui cadê o exploit ao invés dele abrir o notepad.exe eu quero que ele execute o seguinte comando net user security cache com a senha pass arroba pass123 mando adicionar esse usuário e mando colocar esse usuário no grupo administrators só preciso colocar rodar essa aplicação com o contexto de system de administrador senão ela não roda o comando não funciona para simular que a minha aplicação que está sendo explorada tenha permissão de system então precisa isso aqui e agora eu vou rodar esse exploit para rodar este comando aqui roda o meu exploit ok comando comando completado com sucesso se eu venho aqui pronto adicionar usuário adicionado membro de administrators então com isso nós completamos um exploit com hope executando um comando arbitrário que nós passamos então com isso nós bypassamos aquela proteção proteção de memória que é a proteção que faz o DEP então galera era isso que eu queria mostrar para vocês espero que tenham gostado e agora eu acho que vem a rodada de perguntas correto? Oi pessoal vamos lá então obrigado Elf pela explicação foi bastante interessante aí não é uma situação exatamente trivial não chamar assim não mas é uma coisa bastante interessante ver como é que a gente pode fazer esse tipo de exploit muito interessante Alson passar a palavra para você para continuar dando continuidade na questão opa o pessoal fez as perguntas aí não desculpa eu perdi a senhora a senhora corta aqui a gente teve o pessoal fez vários comentários aqui curti a palestra aqui mas não teve pergunta não acho que o pessoal ainda está digerindo digerindo a senhora é verdade não realmente realmente é um assunto bem bacana parabéns pela tua palestra como sempre excelente obrigado muito obrigado pela tua participação como sempre um uma excelente participação um assunto bem bacana você realmente é um cara fantástico valeu o Maverick eu vou te falar que eu também ainda estou meio tonto aqui de tanta sempre que você mostrou aí parabéns porque esse tipo de conhecimento ele é realmente muito bom cara sinceramente muito bom mesmo e é isso obrigado pela contribuição acho que sua palestra você viu que todo mundo ficou em silêncio todo mundo ficou quieto será que eu estou sozinho aqui todo mundo ligado todo mundo ligado está todo mundo assim tentando prestar atenção o máximo para compreender de primeira para não ter que ver sua palestra de novo para tentar entender o que você está explicando entendeu não sei se o pessoal chegou a comentar eu disponibilizei para o sorteio um treinamento exatamente que ajuda a aprofundar muito dessas coisas vai na linha de shellcode uma porrada de coisa eu acho que o pessoal chegou a comentar já é isso inclusive agora apareceu uma pergunta aqui o senhor o Crio pergunta alguma dica de conhecimento básico para começar nessa área de exploitation é bom conhecer a arquitetura de sistema operacional pelo menos como funcionam as coisas aquilo que eu mostrei ali como que eu chamo uma função como que eu não chamo e começar a brincar com a assemble eu brinco que tem muita gente que tenta trabalhar com exploitation sem entender o mínimo de assemble não vai não funciona porque é uma coisa muito ligada com outra porque a gente está manipulando e está trabalhando com registrador com inscrições e assim por diante então se eu tentar fazer exploitation sem entender o mínimo de assemble não vai então é voltar back to basics então voltar para a cadeira voltar para o livro e dar uma estudada em um assemble pode pegar um processador mais antigo um processador 16 bits lá 8086 por exemplo que é o pai do x86 meia para entender as instruções como funcionam as coisas básicas aí volta para quando você voltar para o exploitation você vai falar cara o negócio fica muito mais claro com certeza do x86 Transcrição e Legendas Pedro Negri